Quando te vejo Parece um menino Eu pego o chão Seu jeito dengoso Suave e gostoso Eu perco a razão Pois quando me abraça Me chama de amor Me tira do chão Te vejo em meus sonhos Te vejo sorrindo É tanta emoção Seu corpo ardente Me deixa carente De tanta paixão Mas quando me abraça Me enche de amor Não sei dizer não Seu jeito de me olhar Me aquece o coração É luz que me ilumina Em noite de verão É mais do que sonhar É viver pra te amar Amor que enlouquece o coração Seu jeito de me olhar Me enlouquece o coração Me aquece o coração É luz que me ilumina Em noite de verão É mais do que sonhar É mais do que sonhar É viver pra te amar Amor que enlouquece o coração 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 Obrigado.